Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de faxina Gente, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra vocês já irem deixando o like de vocês se inscreverem aqui no canal e também me seguirem lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim Se você me segue lá no Instagram já deve ter visto que compramos um item novo aqui pra nossa sala Mas se você não me segue eu vou te mostrar agora, gente Olha isso! Tcharam! Temos uma planta aqui em casa, gente! Tô tão feliz! Fomos na Expo Flores ontem aqui em Maringá que tava tendo lá na praça E aí tava vendendo, eu já queria comprar uma planta aqui pra casa Aí eu vi, essa daqui é a Ráfia, eu gostei muito dela O rapaz falou que ela é uma planta própria pra apartamento Aí a gente comprou, gente, ela tá aqui, eu tô amando ela Eu virei aqui pra vocês conseguirem ver melhor ela Eu fiz uma enquete no Instagram se vocês achavam que ficava melhor aqui do lado do sofá ou ali no hall de entrada E ganhou de disparado aqui do lado do sofá Então ela vai ficar aqui, gente Mas olha que linda, gente! Eu vou até me afastar pra vocês verem melhor Deu uma corzinha aqui no ambiente, eu fiquei apaixonada nela E, gente, ela não é fake, tá? Ela é de verdade, agora eu e o Danilo vamos ter que trabalhar pra deixar essa planta viva A gente não pode deixar ela morrer Mas e aí, o que vocês acharam? Gente, queria mostrar pra vocês, ó, que eu estou de cinta hoje também Até meu short ficou mais largo E, gente, seguinte Teve algumas pessoas que comentaram assim naquele vídeo E eu também recebi muitas mensagens no Instagram Ai, vou sentar E eu também recebi muitas mensagens no Instagram Nas pessoas falando Meu, pra que você vai usar cinta se você já é magra? E, gente, eu falei isso lá no Instagram Eu vou falar aqui também Chegou um bebezinho aqui Gente, cinta modeladora não emagrece Cinta modeladora é para modelar, não pra emagrecer E tem muitas meninas magrinhas Não tem um corpo modelado Ser magra não significa você ter um corpo modelado É totalmente diferente E foi por isso que eu comprei a cinta Porque eu achei que o meu corpo não estava legal Que ele não estava modelado E eu comprei Para dar um modelado no meu corpo Eu tinha dado uma engordada Porque eu estava comendo muita porcaria na faculdade E, gente, eu engordo Bem aqui, ó, no pé da barriga, sabe? É o primeiro lugar que engordo Que eu trouxe uma pochete aqui Eu não estava satisfeita com isso E eu tenho liberdade de não estar satisfeita com o meu corpo E se eu quiser emagrecer ou quiser engordar Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu corpo Então, eu decidi cortar Não entrei de dieta essas coisas Eu só cortei refrigerante, fritura, salgadinho Não que eu parei de comer Eu cortei de comer do jeito que eu estava comendo E aí eu já perdi o que eu queria perder E voltamos ao normal, gente E a cinta, tá? Só para deixar claro Cinta modeladora não emagrece, tá? Cinta modeladora, ela modela Não emagrece Se você quiser emagrecer Você vai ter que controlar a alimentação E praticar exercício físico E, gente, essa cinta, tá? Que eu comprei Eu comprei no site da Biobela Eu gosto de colocar ela para fazer serviço de casa Para ficar em casa Ela não machuca, gente Eu fiquei de dar um feedback para vocês E essa cinta não machuca Super recomendo Já enrolei demais Já falei demais Então bora limpar essa casa comigo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Meus amores, eu e o Danilo nós já almoçamos, agora são uma e alguma coisinha. Eu limpei somente os dois quartos, né, o segundo quarto eu limpei igual o primeiro. Já deixei limpinho porque, como vocês sabem, o Danilo agora está trabalhando em casa. Então, agora na parte da tarde ele fica lá no escritório trabalhando normal e eu não preciso incomodar. Mas, ficou faltando agora a cozinha, a sala e o banheiro. E eu vou mostrar pra vocês o que que virou a minha casa agora depois do almoço. Gente, olha essa bagunça. Olha essa bagunça. Eu não sei nem por onde eu começo. Aí, aqui a Mel fez uma bagunça de ração. Tem lixo reciclável, lixo pra descer. Gente do céu. O fogão pra limpar. Olha a cor do meu fogão. Ai, Jesus. Acho que vou começar pela louça, né, que daí já vai ser meio caminho andado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto